Olá, seja bem-vindo ao curso de Biomas do Brasil e suas riquezas. Sou professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo atualmente como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Vamos para a nossa aula de identificação e classificações do bioma do Brasil. Um pouco de história do conceito. A definição de bioma varia de autor por autor. O conceito criado em 1916 por Clements originalmente como um sinônimo de comunidade biótica. Logo, surgiria a definição atual baseada nos conceitos anteriores da fitofisionomia, formação e vegetação, comumente usados em oposição à flora, com a inclusão de elementos animais e a exclusão de elementos taxonômicos da composição de espécies, composição florística, no caso das plantas. Em 1935, Tansley incluiu o aspecto climático e pedagógico de solo ao conceito chamando, entretanto, de ecossistema. Em alguns contextos, porém, o termo bioma tem sido usado de maneiras diferentes. Na literatura científica alemã, particularmente na temiologia de Erwin Walter, o termo é usado de maneira similar a biotopo, uma unidade geográfica concreta. Enquanto a definição de bioma do presente artigo que foi usado para realizar esta aula, o termo é aplicado internacionalmente. Independente do continente em que determina a área e se localiza, ela é denominada pelo mesmo nome de bioma e não como um nome regional. É correspondente aos termos zonobioma, orobioma e pedobioma de Walter, biomas determinados pelo clima, altitude, solo, respectivamente. Logo, na realidade, em ambos os tipos de regionalização, província biogeográfica e denominação morfoclimático, é fitogeográfico aplicado às áreas da Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas e Pantanal. Estão inclusos vários tipos de biomas, de acordo com o uso de tal termo da literatura internacional. Então, vamos lá para as definições elementares do bioma. Devemos saber algumas definições antes de começar os estudos dos biomas brasileiros. Essas definições são biotopo, biocenose, ecossistema, bioma e biosfera. Após sabermos esses termos e as definições de tais termos, estaremos preparados para dar início a nossos estudos sobre biomas. Então, o que é o biotopo? Biotopo é a área ou biotopo é a base onde estão apresentando seres vivos. O chão, o solo, o ar do ambiente e as águas. O biotopo significa o conjunto dos fatores do meio ambiente que não tem vida, tais como a areia, as rochas, a argila, os minérios, as substâncias inorgânicas, o ar, a energia, de uma forma geral, do ambiente, os raios, os trovões, os relâmpagos, o calor, a radioatividade, a luz solar, a energia e, de uma forma geral, que compõe o biotopo. E o que é a biocenose? A fauna e a flora, os micróbios, os seres vivos em geral. Os seres vivos são a biocenose, o conjunto de comunidades formadas pelas populações, os organismos das espécies de seres vivos interagindo entre si. E o ecossistema? O que seria ecossistema? O conjunto formado pela biocenose e pelo biotopo. Ao conjunto biocenose, interagindo com o biotopo, damos o nome de ecossistema. E o que seria, então, o tão famoso bioma que nós vamos estudar? É um conjunto de ecossistema que constitui um bioma. Então, o bioma é um conjunto de ecossistemas. Que é a biosfera, o conjunto de todos os biomas da Terra, constituído pela biosfera da Terra. Então, a biosfera é o conjunto de todos os biomas. E os principais biomas do Brasil que nós vamos estudar, e que são os biomas que tem no nosso país, vai ser a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, os Pampas e o Pantanal. Então, nós vamos estudar estes biomas. A Amazônia é o maior bioma do Brasil e abriga mais de 2.500 espécies de árvores e 30.000 de plantas. Já a Caatinga ocupa 10 estados brasileiros, abriga 1.487 espécies de fauna e 27 milhões de pessoas. Já o Cerrado detém 5% da biodiversidade do planeta. Olha a importância desse bioma que está no país. E observem no mapa que o Cerrado tem uma grande extensão geográfica. Então, o Cerrado, além de deter 5% da biodiversidade de todo o planeta, é reconhecido como a savana mais rica do mundo. A Mata Atlântica é outro bioma que nós vamos estudar. E cerca de 15% do território brasileiro é coberto por esse bioma, reconhecido como patrimônio nacional. Os Pampas, ou Campos Sulinos, dependendo do autor que você vai se referenciar, contempla paisagens naturais variadas, de serras a planícies, de morros rupestres a coxilhas. Já o Pantanal, ai que riqueza o Pantanal, é considerado uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta. Então, é rico em água. Então, esses são os biomas do Brasil e que nós vamos abordar no nosso curso. Então, obrigado por assistir essa aula. Estou te aguardando para a nossa próxima aula, hein? Um beijo no coração e até lá!